Obrigado. 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 Eu já trabalhei recentemente no Laboratório de Mobilidade Urbana e Cidades Inteligentes, lá de São Paulo. Também, atualmente, estou trabalhando com projetos de cultura digital, também na Prefeitura de São Paulo. Faço parte do coletivo Lactantes. Também estou integrando a Coalizão de Direitos da Internet, da rede. Hoje, a ideia aqui é falar um pouco sobre a privacidade, sobre vigilância em massa, entender o histórico e por que a gente deve se preocupar com isso e ensinar algumas técnicas para a navegação mais segura, em alguns momentos anônimos e em alguns momentos só para evitar trackings de algumas empresas. Também vamos falar, no final, sobre o Android Replicante. Essa parte, quem vai falar é o Elton. Vou passar a palavra para ele, daqui a pouco, para ele se apresentar. Ele vai falar sobre o Android Replicante, que é uma distribuição, é um ROM de Android modificado, onde ele é retirado todo o software que não é livre. Então, ele é 100% livre e, portanto, também sem vinculação com a conta do Google, portanto, mais seguro e anti-vigilância. Vou passar a palavra para o Elton, para ele se apresentar também. Olá, boa noite. É boa noite já, não é? Bom dia ainda. Bom dia não, boa tarde. Queria agradecer o Tiago, que ele me convidou para fazer parte aqui junto com ele sobre essa questão de vigilância e privacidade, que é uma das áreas também que eu gosto, porque dá medo, e a gente gosta do que dá medo. É uma coisa assustadora, na verdade, que está acontecendo, só que a ideia que eu vou falar, pelo menos, que o Tiago vai falar, é só para alertar, mostrar algumas ferramentas de como você consegue ser menos observado na internet. Eu vou falar também sobre um pouco do Replicante, que já teve uma palestra aí, a gente vai falar alguns detalhes de novo. E eu vou falar também sobre o JavaScript, que é uma ameaça oculta, que ninguém sabe que existe, mas ele existe. Então, eu vou falar um pouquinho aí, eu vou falar um pouco do projeto LibreJS e falar um pouco da armadilha do JavaScript, que é um binário que você coloca lá na sua máquina e você nem percebe. Beleza. Então, para começar, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no projeto, ficou invertido aqui, o projeto Echelon. Alguém já ouviu falar do projeto Echelon? É uma parte pequena do público. O projeto Echelon, deixa eu só achar aqui, ele pulou o projeto Echelon. O projeto Echelon era um projeto que começou em 2003, ele foi denunciado pela BBC. A ideia do projeto Echelon era criar uma rede, é uma cooperação de vários países, incluindo os Estados Unidos, era uma rede de satélites, de infraestrutura própria do governo americano e desses outros governos, que incluía também a Inglaterra, para poder fazer uma vigilância em massa da população e de outros governos possíveis inimigos. Em 2003, a BBC denunciou, mas não se tinha provas. E agora, em 2003, Edward Snowden acabou vazando documentos secretos, em 2007, aliás, ele acabou vazando documentos secretos que comprovavam a existência do projeto Echelon. A ideia do projeto Echelon era criar uma estrutura própria para poder fazer a vigilância em massa. Só que, com o passar do tempo, começou a ficar inviável, pelo gasto, pelo valor que se tinha para esse investimento. E, então, o governo americano buscou uma outra alternativa e, daí, nasceu o projeto Prisma. O projeto Prisma, basicamente, é, espera aí, as pessoas já estão fornecendo as suas informações gratuitamente para várias organizações, porque eu tenho que montar a minha própria infraestrutura para poder coletar essas informações. Então, ela acabou, resolveu fazer um pacto com essas empresas, contratos comerciais, onde ela, praticamente, tinha a senha de root lá dos servidores deles, era feito, eles tinham acesso a todas as informações que a gente tem, sem restrições. Então, em 3 de novembro de 97, a BBB confirmou a existência do Prisma. E, em 2003, o Edward Snowden, ele acabou comprovando, vazando alguns documentos. Isso aqui é uma imagem aqui sobre qual era a estrutura do Ashland, né? Eles, todas essas redes, esses satélites eram praticamente exclusivos da rede Ashland. Então, eles interceptavam informações de telecomunicação, de internet. Eles tinham também, era uma cooperação de vários países, então, a gente tinha tanto lá no território americano, Canadá, tinha no Japão, em alguns países da Europa participando. E essa estrutura estava ficando cara, como eu falei. E aí surgiu o projeto Prisma. Bom, ele foi mantido secreto, né? Até 2007, até o Eduardo Verde, vazar algumas informações. Isso aqui é um documento que foi falado pelo Eduardo Snowden. Isso aqui é só uma tela, um resumo, né? Onde mostrava em que momento cada empresa, dessas empresas, entraram no projeto Prisma. Então, a primeira a entrar foi a Microsoft. É uma curiosidade, o próprio Bill Gates, ele tinha um cargo secreto na NSA. Ele tinha contrato com a NSA, ele, pessoa física. Aí a Microsoft também, comprovando pelos documentos. Em seguida, entrou o Yahoo, entrou no projeto. Em seguida, o Google, Facebook, Palmetalk, YouTube, antes de ser adquirida pelo Google. Skype, em cima, a ONU. Por último, foi a Apple. E o que isso quer dizer? Que, assim que essas empresas entravam dentro do projeto, o governo americano solicitava diversas informações pessoais de vocês. E essas informações eram cedidas àquele grupo de, eram cedidos à NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E, compartilhado entre seus parceiros da rede, também, que era também da rede Hatchelon. Alguns países que eram parceiros. Bom, esse é Eduardo Snow. Talvez vocês já ouviram falar dele, teve bastante notícia. Ele era um funcionário da CIA, que prestava serviço para a NSA. Segundo ele, ele cansou de ver aquele tipo de coisa acontecendo. Resolveu vazar os documentos, explicar que isso estava acontecendo. Porque, até então, todo mundo, de certa forma, sabia, mas ninguém tinha como comprovar. Eram tudo especulações. E, a partir das denúncias dele, com a comprovação dos documentos vazados na Wikileaks, a gente teve a comprovação de que, realmente, essa espionagem massa acontece em todo o planeta. Tanto que, foi na época que a gente ficou sabendo, também, que os Estados Unidos estavam... Um dos principais focos de espionagem era o Brasil e o governo brasileiro. Hoje, ele está exilado. Ele não pode voltar para os Estados Unidos. Ele não pode nem sair de onde ele está, escondido. Ele participa... Uma curiosidade, ele tem participado de conferências internacionais através de um robô. Ele... Foi uma forma que ele achou para poder participar e estar presente e continuar denunciando. Ele disse que tem... Ele ainda tem alguns documentos que ele ainda não vazou. Que ele está aguardando o momento certo para vazar. Então, ele... Um robô com uma tela, com câmera, ele vai controlando e passeando nos eventos. Quem sabe, um dia, a gente pode chamar ele até por aqui para... Para o FISI, para participar. Então, com isso, a gente teve aqui no Brasil um histórico do marco civil da internet. Todo mundo aqui vai ouvir falar do marco civil da internet. Então, foi um momento histórico. Se não me engano, foi o segundo ou terceiro projeto de lei criado pela sociedade civil e aprovado. E a gente... Foi uma grande conquista de garantir os nossos direitos na internet. Não é perfeita. A gente teve que ceder em alguns pontos. Mas, no geral, ela é aplaudida e elogiada por diversas entidades do mundo inteiro. Então, houve a implementação do marco civil da internet. Só que... De lá para cá, a gente tem sofrido diversos ataques na mutilação dessa lei que contribui para a gente ter uma internet mais livre e segura. Basicamente, isso acontece porque muita gente acha ainda que o marco civil está regulando a internet. Que a internet deve ser livre e não deve ser regulada. Mas, o que o marco civil faz, basicamente, é garantir que ela continue sendo livre como ela sempre foi. Porque, se você não regula, em grandes empresas, corporações, principalmente as de telecomunicações, se não houvesse essa regulação, elas poderiam fazer o que elas quiserem, já que era livre. E elas, inclusive, podiam tirar nossos direitos. E, recentemente, atualmente, a gente tem, no Congresso, mais de 100 PLs querendo mutilar o marco civil. Entre eles, processo de censura política. Ou seja, se você falar mal de um político na rede, você pode ser preso com pena de seis anos. Sem fiança. A gente tem, também, projetos de lei que querem alterar a neutralidade da rede. Tirar a neutralidade da rede colocada pelo marco civil. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que... As empresas de telecomunicações vão poder impor restrições no nosso acesso à rede. Vão poder, também, cobrar a gente por serviços que deveriam ser fornecidos livremente, já que a função das empresas de telecomunicações é fornecer a infraestrutura e não... E deixar o serviço pelas outras empresas que criam conteúdo. E, por causa disso, a gente foi lançado no Fórum da Internet Brasileira a coalizão de direitos na rede. Aqui está direitos nas redes, ainda, porque a gente ainda não tinha corrigido. Mas, o que é essa coalizão? São diversas entidades que estão se unindo para fazer uma força-tarefa de pressão no Congresso, para evitar que essas leis entrem e sejam aprovadas. A gente está criando grupos de trabalho, plataformas, que a gente acha que podem ajudar nessa mobilização. E, por que seria tão perigoso a internet ser tão hostil para a gente, hoje, como a gente conhece? Então, a navegação, por que devo me preocupar? Hoje, vocês, quando vocês estão fazendo uma simples navegação, vocês vão abrir um blog que tem uma caixa de like do Facebook, e vocês estão com outra aba aberta com o Facebook. Vocês acham que estão seguros? O Facebook não está sabendo o que eu estou fazendo no meu computador. Aquele site tem aquela caixinha de box, não é por acaso, é para fornecer que você entrou naquele site, e o que você está fazendo naquele site para o Facebook. Então, vocês acham, ah, se eu não estou no Facebook, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Não é bem assim. Todo mundo aqui já conhece, sabe o que é o Google Analytics? Então, é um tracking que você coloca no site, no seu blog, no seu site, para tentar saber, fazer uma análise da navegação do usuário, saber como ele chegou lá e tal. É muito super útil para a gente, que não quer explorar muito a privacidade das pessoas, mas a gente está sendo extremamente nocivo contra o usuário do nosso site. Porque as informações que o Google Analytics apresenta para a gente, é mínimas em relação ao que o Google consegue pegar das pessoas. Então, a gente imagina, pô, tem o Facebook, tem o Google, sei lá, tem a Microsoft que também faz, mas são poucas empresas, se eu estiver livre dessas empresas, tudo bem, eu não vou estar sendo rastreado, não vou estar sendo vigiado. Bom, mais ou menos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, uma análise que foi feita no Actantes. Só um segundo. O coletivo Actantes, que preza por direitos na rede, por privacidade, uso de criptografia como defesa, criou uma análise de como é o uso dos cookies por principais serviços e portais na internet. Ele rastreou como esse cookie se conecta com outros serviços. E ele conseguiu fazer uma, rastreando, fazendo um gráfico, que apresenta a promiscuidade que existe entre os serviços, trocando as informações entre você. Então, vocês acham assim, ah, isso aqui só está vendo se eu estou vendo no e-mail, esse aqui só está vendo no meu chat, esse aqui só está vendo na minha navegação, esse aqui está vendo na minha compra. Só que essas informações estão tão compartilhadas entre todos, que, na verdade, todos sabem sobre todos. Então, deixa eu carregar aqui. Esse aqui são os internacionais, deixa eu pegar os nacionais, para a gente começar. Bom, esse aqui são os principais portais brasileiros. Terra, UOL, Tecmundo, R7, Globo, Estadão, Folha, IG. Todos eles estão conectados e eles, eles, de alguma forma, eles compartilham. Todo mundo aqui sabe o que é cookie? Navegador? Para quem não sabe, toda vez que você entra em um portal, no site, se você não desabilita o cookie do seu navegador, às vezes você tem que, é obrigado, porque se quer acessar aquele serviço, aquele serviço só funciona com o cookie habilitado. É um arquivinho que ele permite salvar dentro, na pasta do seu navegador, com algumas informações sobre você, para que, quando você retornar naquele site, ele continue sabendo que é você. Então, ele consegue salvar seu histórico, mesmo que você não esteja logado, nem nada. Então, quando você navega, por exemplo, no site do Terra, esse aqui são a quantidade de, os vermelhos são os grandes, né, portais, grandes hubs. Isso aqui é a quantidade de cookies que ele vai passando, e com quem ele compartilha, por exemplo, deixa eu ver alguma, RTS, esses aqui são os cookies que só o Terra faz e ele compartilha com algum dos parceiros deles. Deixa eu voltar aqui. 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 Aqui a gente vê como eles compartilham todos os cookies deles. Então, se você está navegando aqui, por exemplo, na UOL, ele recebe também os cookies e as informações que o Terra consegue fornecer, porque é um acordo comercial entre eles. R7 também, apesar de serem concorrentes, também, diretamente ou indiretamente, eles compartilham informações. Se vocês forem ver no final das contas, eles sabem tudo o que vocês sabem, sabem a fofoca que vocês estão vendo na R7, sabem a compra que você está fazendo em algum desses portais, sabem a novela que você está assistindo no streaming, você consegue criar um perfil completo da sua vida. Isso são os nacionais, fora os serviços internacionais que são muito mais. Então, a navegação na internet não é nada segura, na verdade. Uma navegação simples, de um portal para o outro. Então, como a gente faz para tentar minimizar um pouco o impacto disso, já que a gente, muitas vezes, não consegue desabilitar isso, porque precisamos usar o serviço. o que eu vou apresentar para vocês agora é algumas técnicas para dificultar um pouco essa situação ou até mesmo para criar algum anonimato na rede. Quem aqui já ouviu falar em Redditor? Bastante gente. Oi? Ah, sim. Muita gente conhece como Deep Web. Basicamente, o Redditor, resumindo, ele passa de nós em nós a sua conexão antes de chegar no ponto onde você quer chegar, fazendo uma, mascarando a sua conexão, parecendo que ela está vindo de outro lugar. De forma, bem resumido. uma coisa que as pessoas, o que eu vou fazer não é tão técnico, especificamente, mas são mais técnicas. Porque muita gente usa errado, por exemplo, uma Redditor. Não adianta nada você estar dentro, conectado a uma Redditor e acabar, dependendo do seu objetivo, conectar no Facebook. Você vai acabar entregando a sua identidade. Apesar de você estar com um IP anônimo e estar com uma localização de outro local, não vai adiantar nada. Então, se o seu objetivo simplesmente é, eu quero, eu não acho seguro a conexão desse local. Quero criptografar para que não peguem nada e não rastreir a minha conexão de dentro do ponto que eu estou. No Wi-Fi, por exemplo, no Wi-Fi daqui. Usar o Redditor é válido. Aí eu posso, por exemplo, usar o Facebook, outros serviços, mas eu não estaria anônimo na rede. O Facebook vai saber de alguma forma onde eu estou. Se eu entro em outro site, se eu estou no Facebook, ele vai conseguir me rastrear também, mesmo estando na Redditor. Agora, se eu, se meu objetivo é só projeitar minha navegação pontualmente, beleza. Agora, se eu quero, de fato, ficar anônimo na rede, você deve ser objetivo. Coletar na Redditor exatamente para aquilo que você precisa fazer, sem nenhum outro serviço aberto, e executar a função que você quer, desconectar de tudo, e depois voltar para a navegação comum. Agora, no dia a dia, como fazer para se proteger um pouquinho mais desses treques, sem ser até mesmo necessitando pela Redditor? Existem algumas técnicas específicas, alguns add-ons para Firefox, que você pode utilizar. Primeiro, uma denda sobre Firefox. Ele é open source, não é exatamente software livre. ele vem carregado com alguns códigos que não são livres. Por exemplo, existe um serviço, o Pocket, que tem nas últimas versões, ele é um serviço proprietário. Então, não tem como eu saber, sendo ele um serviço proprietário, não tem como eu garantir total segurança dele. Então, não adianta nada eu tentar me proteger de todas essas formas e continuar rodando o Firefox com aquele Pocket. Então, dependendo do tipo de navegação, você tem que se preocupar também com o navegador, o ambiente que você está utilizando a navegação. Eu, usualmente, uso o IceWizel que vem do Debian, que é uma versão fork do Firefox, onde eles estinam todo o código proprietário e mantêm só o código livre. Aqui, eu estou usando o Firefox mesmo, porque eu estou usando a versão Strat do Debian, a versão TEST, e ele está vindo com a versão do Firefox original, porque ele ainda não passou pela limpeza para chegar, quando chega na versão estável. Eu vou sentar aqui e mostrar para vocês alguns Edios do Firefox que vocês podem utilizar para proteger, de certa forma, a navegação de vocês. Deixa eu fechar aqui algumas abas. Ah, valeu. 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 Um dos primeiros Edios, por exemplo, que a gente pode utilizar, uma técnica que a gente pode utilizar, é, vocês já viram que, muitas vezes, vocês vão comprar uma passagem de ônibus ou de avião pela internet, está lá na promoção, vocês fizeram busca o dia inteiro até que você consiga encontrar uma promoção. no meio da compra, às vezes, some a promoção ou então você volta um pouco depois, cinco minutos depois e a promoção não está mais lá. Então, isso não é assim, pode ser uma coincidência ou não. É, é claro que não. Na verdade, o que acontece? Você salvou o seu cookie, a empresa sabe que você teve interesse por aquela passagem, ela, propositalmente, quando ela reconheceu que o cookie estava na sua máquina, ela aumentou a passagem em uma segunda visualização. porque ela sabe que você queria comprar, porque ela estava muito interessada pela passagem. Outro exemplo clássico, um exemplo que teve que foi proibido nos Estados Unidos, tinha um hotel que, quando você navegava e ele reconhecia que você estava navegando usando um Mac, um MacBook, o preço era maior do que você navegar quando você tentava comprar a mesma passagem, a mesma estadia de um PC. Porque ele acha que o usuário de Mac paga caro por seus produtos, então, ele está disposto a pagar mais por uma estadia em um hotel. Bem complicado, não é? Então, até mesmo compra, se você, alguma coisa, uma coisa que é comprovada, já saíam em alguns jornais e as empresas, as operadoras de voo, falaram que era um bug, mas é mentira, isso aí continua e sempre teve. Se você tentar comprar passagem como se estivesse navegando fora do Brasil, alguns preços são mais baixos, porque é conhecido que brasileiro é disposto a pagar, no geral, a pagar mais pelo serviço do que gente de outras nacionalidades. Então, uma das técnicas que vocês podem utilizar é usar um Adion, eu deixei eles desabilitados aqui para ir habilitando um aum, para mudar o agente do seu navegador. Então, você pode, ele tem uma opção para ele ficar alterando automaticamente, dependendo do site que você entra. Então, as empresas nunca vão saber exatamente qual navegador você está usando, porque ele consegue saber identificar qual navegador que você está usando. Se você está usando o Safari, está usando o Firefox, porque vai que ele acha que se eu estou usando o Azure Leaser, eu sou usuário de software livre, eu sou pobre, e aí se eu estou usando o Safari, quer dizer que eu sou rico, e aí eu posso pagar mais. Então, o Adion que você pode usar para fazer isso é esse aqui, mais que a gente. Vou habilitar ele aqui. Ele fechou o Firefox, vai abrir de novo, reiniciar. Mas, que a gente, você pode escolher qual que a gente é o seu navegador. E, ele tinha uma versão até pouco tempo que você conseguia fazer essa troca automática. se ele carregar aqui. Olha, ele carregou aqui. Então, quando eu clico aqui no 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 Master Agente, eu vou só ir lá na personalização dele que eu troco as preferências dele, você pode vir aqui e escolher. E aqui, Randomize Text. No campo, quando o site entra no site, quando você entra no site, ele vai pegar qual é o navegador que você está usando. Se você colocar no handle, ele vai criar informações aleatórias. Não vai saber qual é o navegador que você está fazendo. E, mesmo que você colocasse um nome personalizado lá com o seu nome X, se você navegar sempre com aquele nome X, ele ia saber que era você. Então, ele cria textos de qual navegador você está usando aleatórios. Então, ele já ajuda um pouco. Outra opção que vocês podem usar para fazer para evitar um pouco essas questões, deixar um pouco mais segura, é usar o NoScript, é bem conhecido, ele é meio chatinho. O que ele faz? Ele bloqueia JavaScripts dos sites que, muitas vezes, podem ser perigosos, inclusive capturando informações da sua máquina. Então, no NoScript, você tem que habilitar pontualmente quais são os scripts que você quer habilitar no site. É meio chatinho que, muitas vezes, você vai entrar no site, muita coisa não vai estar funcionando, você vai ter que ficar liberando na mão, um a um, até funcionar o que você quer, mas, é uma forma um pouco mais forte de, um pouco mais forte de evitar esses JavaScripts, nocivos. Outra ferramenta que vocês podem utilizar é o ProxyTool, porque, assim, você pode escolher de onde você está querendo vindo a navegação, mas tem que ter uma atenção de não escolher Proxys que não são seguros. Tem que fazer uma pesquisa para ver quais os Proxys, porque, no Proxy, ele está passando, por onde está passando a sua conexão. Então, se ele não for um servidor seguro de Proxy, ele pode estar coletando sua navegação, então, não vai adiantar nada. Com o Proxy, você pode selecionar também de que país você está vindo fazendo a conexão. Então, no caso, de uma compra ou de uma passagem, você pode escolher que você está fazendo uma compra da Argentina, você vai conseguir pagar mais barato a passagem, porque ele não está sabendo quem é você e de onde você está vindo. Ele acha que a sua conexão está vindo da Argentina junto com o Mask Agente, ele não vai saber se você está usando o Mac ou não. Então, facilita um pouquinho mais. Tem outra alternativa também para o Mask Agente, que é o Handle Agente Spoofer, que ele faz basicamente a mesma coisa, mas ele tem algumas opções a mais. Vou habilitar aqui para... Agora, em alguns sites, vai ser inevitável, você vai ter que habilitar os cookies do seu navegador, porque senão você não vai conseguir usar o site. Ele vai informar, ó, a gente só funciona, só vai conseguir o serviço se tiver com os cookies habilitados, tudo mais. Mas, aí, se você deixar habilitado, toda vez você vai ter que limpar os cookies para não ficar um histórico completo de toda a navegação. então, o Selfie Destructive Cookies é um add-on no Firefox que você consegue automatizar a destruição desses cookies de tempos em tempos, de login ou logout de sessão, de quando você fecha o navegador ou quando você abre o navegador. É um pouquinho chato, porque muitos serviços, a maior parte dos serviços você vai, que você pretendia deixar logado direto, toda vez que ele destruir o cookie, ele vai deslogar e vai pedir para você alugar de novo. Informações que você costuma deixar salvo de vez em quando também vai sumir. Mas, torna a sua navegação um pouco mais segura também. Já que você não vai guardar um histórico onde os sites vão ter acesso. Outra ferramenta, tem uma alternativa, essa aqui, infelizmente, não é, recentemente eu descobri que não é livre, mas vocês podem descobrir algum semelhante, que faz algo semelhante, eu sei que tem, eu não consegui fazer uma pesquisa ainda para passar para vocês, que é o Ghostry. Alguém já ouviu falar no Ghostry? Então, eu usava ele constantemente, achando que era livre e tal, mas ele, na verdade, não é, então, não pode se dizer que é 100% confiável. Existe um alternativo que eu não achei aqui para pesquisa, para passar para vocês, mas, basicamente, o que ele faz é bloquear os trackings, que é o Google Analytics e outros serviços de sites que fazem esse compartilhamento de informações entre um e o outro. Ele, é bem legal, porque quando você entra, ele mostra um pop-up mostrando, e muitas vezes, eu entro em alguns sites um pouco mais desconhecidos, você lá parece quase mais de 50 trackings subindo na sua janela, assim, sendo bloqueado. Então, se a gente pensa que só tem, tipo assim, de um, três, quatro serviços que estão fazendo trackings, mas são milhares de serviços, alguns menos conhecidos, que fazem esse tipo de trackings também. Também uso o autoprivate. Algumas janelas, eu gosto que elas abrem automaticamente no modo privado, para também não salvar informações na máquina, histórico e tal. Aqui não é tanto para questões do serviço que você está navegando capturando essa informação. É para lá que também não fique salvo na minha máquina. Para caso, eu perca a minha máquina, ou coisa do tipo, apesar de que eu criptografo meu HD, mas, se por alguma coisa eu não quero alguma coisa específica, eu gosto também de usar com o autoprivate. Aí vocês podem perguntar, pô, o que eu tenho a esconder para alguém querer esconder, fazer tanta coisa assim, ninguém percebeu o que eu estou fazendo, criptografar meu notebook, não significa que você tenha que ter alguma coisa para esconder, para ter que querer usar essas técnicas. Todos têm direito à privacidade e eu, algumas ações que eu faço participando, por exemplo, da coalizão na rede, eu sou sujeito a ter algum tipo de perseguição política, alguma investigação indevida de autoridades que não concordem com o que eu falo. Existe uma PL, por exemplo, que autoriza qualquer autoridade a requisitar seus dados sem ordem judicial. Isso significa, e como é ambígua a autoridade, não diz muito bem quem seria essa autoridade, em tese, qualquer policial podia requisitar seus dados sem ordem judicial. Então, se um policial não foi com a minha cara numa abordagem, por exemplo, ele pode, de alguma forma, querer requisitar todas as minhas informações e querer me prejudicar de alguma forma, uma chantagem, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo saber onde eu estou, quando eu não quero que ele saiba onde eu estou, uma perseguição. Quanto aos Edions, basicamente são esses. Tem só mais um aqui que seria legal mostrar, que é o Multifox. Multifox. Deixa eu apertar ele aqui. Ah, então, eu estou usando a versão que não está compatível, por isso que eu não vou nem habilitar aqui. O que o Multifox faz, basicamente? Ele, você consegue abrir mais de uma sessão, ele isola as sessões de navegação por abas no Firefox. Isso significa que o quê? Eu posso abrir uma aba com uma conta no Gmail, por exemplo, qualquer serviço de Gmail e eu posso abrir uma outra aba com outra conta do Gmail que eles não vão se interferir, não vão se comunicar. O objetivo colocado por eles é basicamente para eles, para eu abrir mais de uma conta com várias sessões no mesmo navegador. Mas, eu uso, na verdade, para outra coisa. Eu uso para isolar as sessões dos meus navegadores porque se eu, por exemplo, tiver com um navegador uma aba com o Facebook, entrar num blog que tem aquele like do Facebook, que faz o tracking, o like do Facebook não vai saber que eu estou logado na outra aba. Então, ele não sabe que eu naveguei ali e entrei naquele blog. Então, faz um pouco para nós. Se você juntar tudo isso aqui, a navegação que seria em segundos, você vai ter que fazer em cinco minutos, habilitando tudo isso, usando essas técnicas. Por isso, existem níveis para vocês fazerem isso. O que vocês vão fazer, a navegação que vocês vão fazer demanda mais segurança, é bom que você junte um pouco de todas essas técnicas e utilize elas em conjunto. Se, no dia a dia, você pode usar uma ou outra dessas técnicas aqui, para a navegação ficar um pouquinho melhor. Então, o que eu recomendaria, além dessas técnicas? Usar a Redator. Se vocês estão em um ambiente público, vocês podem usar simplesmente para que o dono daquele ambiente, o Wi-Fi, não pegue, intercepte essas informações, mas sabendo que os serviços vão te identificar, de alguma forma, porque você está logado nesses serviços. E, se caso vocês precisam fazer uma ação específica, que vocês precisam, de fato, anonimato, uma ação ativista, uma articulação entre movimentos sociais, ativistas, aí vocês têm que estar totalmente... Na verdade, o ideal é que vocês não usem nenhum desses addons, inclusive, habilitados. O ideal é que vocês usam um navegador limpo, como o próprio Tor Browser. O Tor Browser, basicamente, é um fork do Firefox, onde eles tiram, deixam ele limpo, deixam o essencial para a navegação, porque, no caso de anonimato, quanto menos, melhor. menos possibilidade de algo te identificar, melhor. Então, se for usar Tor para anonimato, use o Tor Browser com nada habilitado, com nenhum addon instalado. Essa seria a melhor forma de anonimato. Se vocês, na navegação do dia a dia, vocês, dependendo do nível de, por exemplo, vocês vão comprar uma passagem, vocês podem usar uma técnica, vocês vão, vão fazer uma compra, podem usar alta técnica. Então, vocês fazem essas combinações, nada é perfeito, não dá para usar tudo ao mesmo tempo, nem existe a solução perfeita, cada caso é um caso. Eu vou passar a palavra para o Elton, ele vai falar sobre o Android replicante, que, na verdade, é um pouco disso tudo aqui, porque, assim, não adianta, porque a importância do software livre em tudo isso. não adianta nada usar essas técnicas se você estiver usando no Mac. Como vocês viram, a Apple tem acordo com a NSA, então, pode ter alguma coisa, inclusive, no firmware, nem mesmo no sistema operacional, que pode estar, simplesmente, interceptando tudo isso no nível da máquina, no nível do sistema operacional, então, todas essas técnicas vão por terra. então, a única forma de garantir, de fato, a segurança, usando todas essas técnicas, é usando um ambiente livre, realmente livre, que não é toda distribuição de Linux que é livre, e aí, vai assim, é o livro da liberdade, vai de acordo com a sua paranoia, em relação a esse assunto. Eu, particularmente, confio muito no projeto Debian, então, eu uso o Debian, só com o repositório Man, sem nenhum driver, nenhum firmware proprietário, com todas essas técnicas, aí, eu me sinto seguro. Agora, até mesmo, numa distribuição de Linux, que você, de um projeto que não é confiável, ou que vem carregado de softwares que não são livres, você não pode garantir a segurança, mesmo usando todas essas técnicas. Bom, vou passar agora a palavra para o Elton, ele vai falar um pouquinho sobre o replicante. Olá, só para, só para não ficar tão, tão assim, jogado, tem uma, ontem, 11 da manhã, teve uma palestra sobre instalando o replicante, está lá no site do Fista, já está o vídeo, e tem toda a parte lá. Qualquer coisa, tem um site chamado, a rede social aqui, da ICL, que é softwares.org, aí, barra o Elton, tem barra blog lá, que eu coloquei um tutorial de instalação passo a passo do replicante. Sim, só isso aqui, aqui, vamos ver se vai. Então, qual que é a grande sacada do replicante? O replicante é o seguinte, você tem o Android, você, tipo, não adianta você querer pensar que está usando software livre porque está usando o Android, porque todo mundo sabe que o Android não é software livre, o Android é meio com o Open Source, que é a mistura de software livre com o software proprietário. O próprio criador do código aberto, do Open Source, ele fala assim, eu concordo com tudo que o registro da uma fala, unicamente que ele quer que tudo seja 100% livre, e eu, como código aberto, Open Source, acho que o código livre, o software livre, e o software proprietário pode coexistir. está lá no documentário, o cara falando assim, o cara, those parents. Então, tipo, é zoado assim, tipo que nem o Agile Safadão, 99% livre, 1% já era. E é disso que fala o Android aqui. Quando você tem o Android, isso que ele falou foi o Dando Crédito, foi a filha do Oliva. Ele falou que a filha dele falou do Oliva ali. Mas eu não teria essa sacada. quando você usa o Android, o kernel é o Linux, ok? Em cima tem a camada da interface gráfica, ok? E tem os aplicativos. Os aplicativos são todos fechados. O Google é Gmail, o Google Maps, e tudo que tem do Google ali é fechado. Então, o primeiro passo que você tem para libertar o seu Android é tirando o negócio do Google de lá. Tudo que é do Google. Aí você vai, dá para tirar? Não dá. No caso, você tem que formatar o seu celular e instalar um outro sistema profissional. E o sistema profissional que é mais livre do que o Android, fora que tem, além das coisas do Google, tem uma porrada de coisa da Samsung, da LG, da Vivo, da Oi. Então, tipo, você instalando um sistema profissional que não tenha nada do Google, só tem o kernel ali, a interface gráfica, os aplicativos, sem ser do Google, já é uma liberdade um pouco melhor. Porém, você liga, aí está funcionando, você instala o Ceno Gemod, que é outro projeto, inclusive, está ali do lado. Isso aqui é o projeto do Ceno Gemod. Tá, então, aqui tem uma porrada de Ceno Gemod.org, você vê aqui qual é o seu. Ele vai tirar tudo do Google, você instala, tem lá um tutorial passo a passo como instalar isso aqui no smartphone. Só que, você instala e fica perfeito, voando muito rápido, assim, porque não tem mais nada de aplicativo que fica meio que, né, tirando, arrastrando, fazendo essas coisas, assim, porque ele fica direto executando alguma coisa, tipo antivírus, fica alguma coisa executando. Só que, aí, funciona o Wi-Fi, funciona o Bluetooth, funciona a câmera da fonte, funciona tudo no teu celular. Detalhe, atualmente, não existe, não existe para a Samsung o S3, pelo menos, software livre que faz funcionar o Wi-Fi. Não existe. Se está funcionando no teu smartphone Wi-Fi, é porque é software proprietária. E isso daí, é meio zoado a gente pensar. Opa, cinco minutos. Eu já estou terminando. A segunda coisa, isso daí significa o kernel. E o kernel está cheio desse código fechado para fazer funcionar para o bem da população, saca? O software livre com esses pequenos bobezinhos, assim, de empresas que ficam fazendo, sei lá o quê. Tanto é que, dentro do Cieno Gemote saiu o projeto replicante, que é um projeto que, além de tirar todo o software fechado que tem, ele também tira o software fechado que tem do firmware, do firmware lá, do kernel. Então, bem aqui, são dispositivos que são compatíveis com o replicante. São apenas esse aqui, o Galaxy S, Galaxy S1, Galaxy 2, Galaxy 3, que é o i9300, o Galaxy, o mini não funciona. Então, são esses. No caso aqui, só para saber o que funciona e o que não funciona. só para a gente terminar a fala assim, a gente abre para a pergunta. Aqui tem um negócio chamado status. Status do replicante. Isso aqui, lembrando que o replicante é o S, no G, em mod, sem nada de código fechado. Então, aqui, 2D, 3D, áudio, telefone, mobile, Wi-Fi, enfim, aqui está o S3. E olha só, funciona, a aceleração 3D não funciona, então, ele vai ser lento, porque o código breve de aceleração de vídeo do Google é fechado. O próximo aqui é o, que está funcionando, é o, é o áudio, o telefone funciona, vamos ver o Wi-Fi aqui. O Wi-Fi não funciona, só funciona com o código não livre. Isso significa que dá para pegar o código fechado do SemaGEMOD, que é isso daqui, está vendo isso aqui? Isso aqui é do SemaGEMOD, aqui dentro tem um system e bem aqui tem um vendedor e bem aqui tem firma. E detalhe, isso daqui que faz funcionar, o Wi-Fi, o Bluetooth e tudo. e o que está escrito aqui dentro de cada coisinha desse? Isso aqui. Ou se a gente abrir o hexadecimal dele, tem isso aqui. O que tem aqui dentro? Não faço a mínima ideia. E olha só, Wi-Fi é fechado, mas dá para estar lá, mas é fechado. O que mais é fechado ali? que é o Bluetooth, o NFC funciona, outra coisa que ele perdeu ali foi o GPS não funciona, porque é código fechado e a câmera da frente é mais curiosa, a câmera, ali tem a câmera de trás, funciona, a câmera da frente não funciona. Você fica pensando, por quê? O maníbaro código, você fala, não, mas por quê? Cala a boca, sai daqui. Não sei, está lá. Libera a mão. Tipo, tem isso, não é, cara? Vocês já ouviram falar em computação afetiva? Só para fechar aqui a palestra. Computação afetiva é o que o cara está sentindo naquele momento. O que existe muito atualmente é assim. Tu pega teu smartphone, aí tu está chorando, está triste para caralho, aí tu está vendo teu WhatsApp lá. Galera, eu não uso WhatsApp, pelo amor de Deus, mas vocês estão usando o WhatsApp lá. Aí vocês ficam assim, kakaka, fiz, kakakaka, e dá um enter lá e vai toda feliz. Ah, eu estou muito feliz e tal. Aí a pessoa está chorando de tristeza, está depressiva. Como que a galera vai saber disso para jogar no Big Data? Se eu soubesse o que realmente ele está sentindo, não o que ele coloca, dá para ver um estudo do caramba. Então, expressão facial, está aqui. Então, a câmera da frente, selfie, está ligado? Selfie, não existe código software livre para funcionar a câmera da frente, então tem alguma parada nesse negócio aí. E aí tu fica aqui. Mas só que todo mundo sabe que quem trabalha com expressão facial e emoções, sabe que para você desenvolver, saber a emoção exatamente de um cara, não apenas a expressão facial é tudo. Tem que saber abatimento cardíaco, temperatura, corrente sanguínea, essas coisas. Se tivesse uma maneira para eu saber qual a temperatura do cara, para saber qual que é a pulsação sanguínea do cara, porra, seria sensacional. Falar nisso, eu esqueci meu 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 smartwatch lá em casa. Isso aí, cara, tipo, aquele troço ali não é outra coisa não. Perfeito. Jogado de marketing sensacional. Cuidado com esse negócio, pelo amor de Deus. Então, instala o replicante aí, qualquer coisa a gente está aí. Inclusive, a gente tem até uma imagem que é repitida, só para fechar. depois da palestra, os meninos foram lá, lá no stand do FreeSol, que a gente, o Tiago e nós somos coordenadores do FreeSol Brasil, e aí os meninos foram lá e eles levaram o celular deles e a gente está lá. E, tipo, é uma galera, quem quiser participar da comunidade, a gente vai fazer um site futuramente, chamado replicante.org.br ou replicante.com.br, sei lá, para juntar a galera do Brasil para ajudar, porque a galera está precisando muito fazer engenharia reversa para fazer funcionar Wi-Fi, Bluetooth, eles já fizeram com o Moodle. Antigamente nem ligavam o smartphone, só que agora liga. E aí eles fizeram uma engenharia reversa e conseguiram fazer o software para fazer funcionar o Moodle para ligar. Então, sensacional. Pessoal, obrigado. Eu vou passar a palavra aqui e depois a gente abre para a pergunta, tá? Só para finalizar, uma última dica, aí você se pergunta, pô, não está funcionando isso, está funcionando aquilo, por que eu vou usar o celular? Bom, no seu dia, você pode precisar fazer outras coisas, mas, prontamente, você vai querer uma comunicação mais segura. Então, por exemplo, eu tenho dois celulares. Tenho um não seguro, digamos assim, onde eu tenho tudo aqui instalado, eu uso o que eu precisar. Aí, quando eu quero fazer uma comunicação segura, mesmo que tenha, usar um aplicativo criptografado, o ambiente não é seguro, então não adianta estar criptografado. Ele pode estar tirando um print da minha tela, pode estar copiando o clipboard, enfim. Então, eu tenho um outro Android, comprei um celular S3 com Android replicante para a comunicação segura. e aí, fechando, tem um site, tem um site com o que se chama Guardian Project. Ele tem lista de aplicativos que essa organização garante que são seguros e todos são software livre. Então, quem quiser ver, saber, tem aplicativo para chat, para navegação e para outras coisas. Pessoal, acabou o tempo, obrigado pela presença de todos. Pergunta? Não. A gente vai ter três horas, vai ter lá na área de comunidades o encerramento. Em seguida, eu vou ficar aí. Quem quiser falar comigo, ou quiser falar mais, tirar uma dúvida, desculpa, só a gente, se a gente se enganou aqui. aí, se vocês podem me procurar, a gente conversa mais sobre o assunto, tá? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.